Galerinha, estou aqui no meu Xbox, controle na mão Ele está disponível para Xbox One, para Xbox Series E olha que está disponível Among Us Para vocês aí Se vocês quiserem baixar através da Game Pass, já pode baixar, jogar e ser feliz Se vocês quiserem comprar para o jogo ser seu Está o jogo 100 Quem não tem Game Pass, essas coisas assim Quem não tem Live Gold, essas coisas desse sentido Está 18 e 45 E quem tem Game Pass Live Gold, está 14 e 76 Bora jogar Among Us, Among Us no Xbox Bora lá, olha que chegou galera, para nós gamers Mais uma novidade Do mundo dos games, para nós Among Us, está disponível no console Do mundo dos games, para nós